Alguns anos atrás fui convidado para palestrar em um culto de final de ano. A senhora que me fez o convite estava muito feliz, pois o seu esposo que tinha aversão à igreja aceitou que a igreja fosse até a sua casa para realizar o programa. A alegria era tão grande que em diversas ocasiões aquela mulher convidou várias pessoas para prestigiarem o culto. Porém um dia antes do programa, seu esposo estava indo para o trabalho quando se envolveu em um grave acidente. Levado às pressas para o hospital, ficou entre a vida e a morte. Enquanto isso sua esposa percorria as casas de seus amigos da igreja pedindo oração. O trágico aconteceu. No dia agendado para a realização do culto de ações de graça, me dirigia não mais para palestrar sobre gratidão, porém para assistir ao funeral do esposo da anfitriã. Quando cheguei ao local, percebi que a viúva estava sob efeito de calmante, mas ainda chorava bastante. Quando me viu ela me abraçou e então me perguntou, eu só quero saber uma coisa, por que isso aconteceu? Por quê? Quantas vezes diante do sofrimento, a primeira pergunta que surge na mente é o porquê. Ela expressa uma mente inquieta que quer saber as razões do acontecido, porém essa é uma pergunta cruel, pois nem tudo tem explicação neste lado da vida. Uma segunda pergunta bem comum é o para quê. Diante do sofrimento, alguns argumentam que o melhor é procurar entender qual o objetivo da situação. Partindo do pressuposto de que tudo tem uma razão para acontecer, buscam extrair uma coisa boa das coisas ruins que acontecem. Embora seja positiva essa visão, eu discordo dela, pois existem situações que não tem lado bom nem útil. Diante da insuficiência do porquê e do para quê, surge no Salmo 6 um outro tipo de pergunta. Esta se importa menos com o presente e olha para o futuro. Sabe, a Bíblia não explica de forma clara como o pecado começou. Ela não fornece argumentos suficientes para explicar todos os porquês da nossa vida, muito menos os paraquês. Porém, uma verdade é muito cristalina. Desde o primeiro até o último capítulo da Bíblia, uma promessa que atravessa todas as suas páginas é que um dia o sofrimento deixará de existir. Um dia, o pecado será destruído para sempre. Um dia, as explicações para os sofrimentos desta vida não mais importarão, pois encontraremos a plenitude para o vazio que nos incomoda. E aí E aí E aí E aí